Oi, eu sou a Rebeca Fuentes, venho da promotoria. Preciso saber sobre o estado de saúde da Leida Trujano. Rebeca. A Leida. A Leida, eu sei que está me escutando. Por favor, não morre. Eu preciso saber quem você é. Eu preciso saber quem somos. Eu preciso saber quem somos. Eu preciso saber quem somos. Tchau.